Música Esta é a comunidade de Capela, uma localidade de São José do Norte, típica de pequenos agricultores. Aqui está sendo implementado o programa Dialogando com as Comunidades. Os técnicos fizeram um diagnóstico, a comunidade elegeu as prioridades e juntos vão ajustar os resultados. O que a comunidade tem, então hoje mais uma vez... Dentro desse programa, por exemplo, o primeiro momento a gente ouve. As maiores dificuldades são as intempérias, são as chuvas às vezes fora de época, forte, muita chuva, pouca saída d'água. E aí o que a gente faz? A gente pega essas questões tudo, relaciona todas elas e a gente manda para cada secretaria pedindo a participação de cada secretaria, onde que eles vêm, faz o relato do trabalho que é realizado dentro de cada secretaria e responde também aquelas questões diretamente para a comunidade. A gente teve uma visita já nessa comunidade, onde a gente debate com eles sobre todas as demandas, não somente da agricultura, mas de todas as demandas da comunidade. E os problemas de algumas doenças, como o morrão, que a gente chama de cinza preto aqui, e aí se torna uma plantação cara. A nossa produção maior hoje aí é cebola no município, né? Qual é o ponto crítico, questão da comercialização, do armazenamento, o que pega mais? É, na verdade o que eles demandaram mais para a gente foi a assistência técnica na lavoura, em loco. Só que como a gente tem mais de mil agricultores familiares no município, então por ser uma característica do município, é tudo minifúndio, um planta um hectare, outro planta dois, a gente não tem tempo hábil, nem com a assessoria da Emater, de atender a toda demanda, né? A ideia é qual é? A gente vai montar dez campos experimentais ao longo do município, o município tem 120 quilômetros de extensão, vai ficar em torno de 10 a 12 quilômetros, mais ou menos, um campo experimental de outro, que é onde a gente vai tentar desenvolver o cultivo do plantio direto da cebola. Com as questões agrícolas da cebola encaminhadas, a ação desenvolvida em parceria, tem a capacidade de descobrir outros talentos dos moradores de capela. Mesmo participando da reunião, as artesãs continuam confeccionando seus produtos. Na área social foram solicitados cursos, tanto na área de habilidades manuais, quanto de artesanato. Estamos no município desenvolvendo um programa, um projeto chamado Inclusão Social e Produtiva, em que são beneficiárias, sim, famílias. E essas famílias também estão sendo trabalhadas neste projeto do município, que nós chamamos de Dialogando com a Comunidade. E foi conversando com uma das moradoras, a Juliana, que conhecemos alguns resultados aprendidos nos cursos da comunidade. Que tipo de trabalho é esse? Esse aqui é uma gorra em tear, é uma boina no caso, né? Que a gente trabalhou a lã, no primeiro curso que a gente fez a gente trabalhou a lã, e agora a gente está aprendendo a fazer a boina. Nós já temos uma pronta ali. Já temos uma pronta, que eu fiz ontem, e agora eu estou fazendo uma... Essa aqui é masculina, e agora eu estou fazendo uma feminina. Bom, que outros trabalhos nós temos aí? Eu tenho trabalho em madeira e biscuit, que eu faço. Esse aqui eu fiz um curso, mas não foi profissional, foi uma amiga minha que me ensinou. Que é a casinha para passarinho, só que eu já botei o passarinho. Esse aqui é o porta-chave. E esse aqui é o porta-chá. Isso acontece muito na comunidade, de umas passar a técnica para outras, vão conversando e vai acontecendo. Geralmente umas ensinam para as outras, né? Porque aqui geralmente não tem cursos, aqui fora mesmo, no interior. A gente tem que ir para a cidade, não é todas que podem, que têm condições de ir para a cidade, né? Esse aqui eu fiz no início da semana passada, a pintura em tecido. Alguns trabalhos aqui na localidade vêm passando de geração em geração. Outros são criações das artesãs. Esse trabalho aqui de crochê, que é um trabalho raro em algumas comunidades, foi criado e está sendo mostrado para nós aqui. Que tipo de trabalho é esse? Isso aqui é um vestidinho de boneca. Eu trabalho com pintura em tecido e com crochê. Que só a pintura em tecido, eu achei que não fosse ficar um trabalho muito bonito. Então eu pensei, vou fazer o crochê, vou juntar os dois, a pintura em tecido e o crochê. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma bonequinha e fiz o vestidinho da bonequinha. Criação minha. Esse ponto aqui foi criação minha, eu que inventei ele. Deu um nome para ele já ou não? Não, por enquanto ainda não dei o nome. Não batizou ainda? Ainda não batizei o nome do ponto, mas pretendo, futuramente pretendo batizar. Fica muito bonito, um trabalho muito bonito. E um trabalho também que dá uma boa renda. Tão importante como complementar a renda familiar, o artesanato tem uma outra função entre as moradoras de capela. Qual é a importância do trabalho artesanal na tua vida? É uma terapia. É uma terapia. Eu sofria com depressão há 14 anos atrás. Aí remédio nenhum me trouxe a cura. Aí o que me trouxe a cura foi o artesanato. Tinha depressão. Agora, depois que eu comecei a fazer esses trabalhos, graças a Deus eu melhorei bem mais. E futuramente eu pretendo fazer para vender, para uma renda familiar, para ajudar em casa. Conversando com a comunidade, a equipe da Imater vai descobrindo também os hábitos alimentares. Quem vem na reunião, traz uma amostra de pratos doces ou salgados. Além disso, estamos também nestes encontros fazendo um resgate da cultura gastronômica do município, em que a gente oportuniza as pessoas a trazerem pratos e receitas saudáveis daqui. Na verdade, nós como extensionista rural, às vezes a gente conhece muita área técnica e tudo, mas não se conhece a questão cultural de cada família em cada município. E a gente tem uma visão, às vezes, distorcida em função dos nossos conhecimentos. Então, se fez necessário, conversando com os colegas, a equipe aqui do municipal, de que a gente fizesse esse trabalho, para a gente conhecer os valores que realmente cada cidadão, agricultor, cada senhora, agricultora, o que que, no ponto de vista deles, para isso, são valores de uma comunidade? Então, hoje seria um dia especial de ter ido todo mundo para as estantes lá. Essa é o Valmir. O diálogo parece ser sempre a melhor saída, para quem fica no campo e para aqueles que seguem dialogando.